A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 admirável renovar vocês fazer que possamos participar na vida divina do vosso filho que se dignou assumir a nossa fraqueza e a nossa natureza humana o mesmo que você não me lembra o seu nome de Deus o meu Deus o meu Deus o meu Deus porém e a a a a a a a a A leitura do livro de Isaías 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 Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como filho origênico, cheio de graça e de verdade. João, da testemunho dele, exclamando, é deste que eu dizia, o que vem depois de mim, passou a minha frente, porque existia antes de mim, na verdade, foi a sua plenitude, que todos nós recebemos graça sobre graça, porque se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, a Deus nunca ninguém ouviu, o Filho do Gênito que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. Palavra da Salvação, glória ao nosso Senhor. Palavra da Salvação, glória ao nosso Senhor. E Jesus? Merry Christmas? Christ is born. Christ is born for us. Let us rejoice in the day of our salvation. Let us open our hearts to receive the grace of this day, which is Christ himself. Jesus is the radiant day which has dawned on the horizon of humanity, a day of mercy in which God, our Father, has revealed His great tenderness to the entire world. A day of light which dispels the darkness of fear. A day of peace which makes for encountering, dialogue, and above all, reconciliation. A day of joy, a great joy for the poor, the lowly, and for all the people. On this day, Jesus the Savior is born of the Virgin Mary. The dream makes us see the sign which God has given us. A baby wrapped in swaddling cloth and laying in a manger. Like the shepherds of Bethlehem, may we too set out to see this sign. This event which is renewed early in the church. Christmas is an event which is renewed in every family, parish, and community. Which receives the love of God made incarnate in Jesus Christ. Like Mary, the church shows to everyone the sign of God, the child whom she bore in her womb, on and to whom she gave birth. Yet, whom is the Son of the Most High, since He is of the Holy Spirit. He is truly the Savior, for He is the Lamb of God, who takes upon Himself the sin of the world. With the shepherds, let us bow down before the Lamb. Let us worship God's goodness made flesh. And let us allow tears of repentance to fill our eyes and glimpse our hearts. This is something we all need. He alone, He alone, He alone can save us. Only God's mercy can free humanity from the many forms of evil. At times, monstrous evils, which selfishness spawn in our midst. The grace of God can convert hearts and offer mankind a way out of humanity in a subtle situation. Where God is born, hope is born. He brings hope. Where God is born, peace is born. And where peace is born, there is no longer room for hatred or and for war. Yet, precisely where the incarnated Son of God came into the world, tensions and violence persist. And peace remains a gift to be implored and built. To our brothers and sisters who, in many parts of the world, are being persecuted for their faith. May the child Jesus grant consolation and strength. May the child Jesus grant, they are our martyrs of today. Where God is born, hope is born. And where hope is born, persons regain their dignity. Yet, even today, great numbers of men and women are deprived of their human dignity. May our closeness today be felt by those who are most vulnerable, especially child soldiers. Women who suffer violence and the victim of human trafficking and the drug trade. Nor will our encouragement be lacking to all those fleeing extreme poverty or war. Traveling all too often and in human condition and not infrequently at the risk of their life. May God repay all those, both individuals and states, who generously work to provide assistance and welcome to the numerous migrants and refugees, helping them to build a dignified future for themselves and for their dearest one. And to be integrated in the societies with receiving them. Where God is born, mercy flourished. Mercy is not the most precious gift which God gives us. We are called to discover that tender love of our Heavenly Father for each of us. Today, then, let us together rejoice in the day of our salvation. As we contemplate the prayer, let us stand in the open arms of Jesus, which shows us the merciful embrace of God. As we hear the cries of the child who whispers to us. For my brothers and sisters, I will say, peace be with you. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o Natal. Jesus nasceu para nós. Jesus nos foi dado. Jesus é esta luz, este dia adiante que Deus preparou para toda a humanidade. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia da misericórdia. O Pai revelou o seu grande amor, a sua grande misericórdia, o seu grande carinho, a sua grande ternura por cada um de nós. Que essa ternura, essa misericórdia e esse amor seja levado a todas as pessoas em toda a humanidade. Que esta luz dissipe as trevas do medo que existe dentro do nosso coração. E hoje também é o dia da paz. Que essa paz faça com que o nosso coração busque o encontro com as outras pessoas, o diálogo com as outras pessoas e acima de tudo a reconciliação com os nossos irmãos e com nossas irmãs. Hoje é o dia da alegria, grande alegria, porque o Senhor foi dado para nós. Pobres, a riqueza do Senhor foi dividida, repartida com cada um de nós. Não esqueça, amados irmãos, hoje é Natal, hoje é o dia da misericórdia, hoje é o dia da luz, hoje é o dia da paz, hoje é o dia da alegria. Nesse dia, amados irmãos, Jesus nasceu da Virgem Maria. E quando nós olhamos para a manjedoura, ela é para nós um sinal. Qual é o sinal? Esperamos tantas coisas de Deus e o sinal que nós temos é um menino pequeno, envolvido em faixas, deitado numa manjedoura. Esse é o grande sinal que o Senhor dá para cada um de nós. Façamos como os pastores. Quando recebeu a notícia, foi logo ao encontro do Senhor, para ver o sinal que o Senhor havia nos dado. A igreja, como Maria, nos apresenta o menino Jesus, nos dá Jesus para experimentarmos a sua graça e a sua misericórdia. E termos como um sinal para nós, todos os dias, que o amor de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. E esta festa se renova em todos os anos, na nossa família, na nossa paróquia, nas nossas comunidades. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é a salvação que vem para perdoar os nossos pecados. Assim como os pastores, vamos reclinar o nosso coração, dobrar os nossos joelhos diante de Jesus e adorar a bondade de Deus, o amor de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós. Neste dia, amados irmãos, que os nossos olhos se enchem de lágrimas, de arrependimento. Porque o amor de Deus é tão grande por nós. Tirando os nossos pecados, o Senhor não julga a cada um de nós, mas o Senhor ama. E neste dia, todos nós possamos tirar do nosso coração o peso do ódio, do rancor e do ressentimento. É Natal. É o dia em que nós experimentamos a graça de Deus nos nossos corações. Se nós pensamos no Natal, pensamos em tantos que hoje sofrem perseguições por causa da fé. Que hoje não têm uma casa e uma terra própria. Que hoje são perseguidos. Que hoje enfrentam grandes realidades. Renúncias. Experimentam a dor, a pobreza e a privação. Relembremos deles. Se hoje é o dia da paz, pensamos que a guerra não seja feita. O menino nasceu e as guerras e os conflitos ainda existem. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de receber a paz como dom e de construir a paz em nossos corações. Rezemos juntos, amados irmãos, neste dia, para que o amor de Deus esteja em nosso coração. Diante da manjedoura, olhemos para Jesus, que está de braços abertos para nos receber. O menino está de braços abertos para nos receber. Nesses braços abertos, que mostra a misericórdia de Deus por nós, deixemos com que Ele nos abrace. Com que Ele nos envolva e com que Ele nos faça sentir a graça da sua misericórdia. Como nos diziam os salvos, aos meus irmãos e minhas irmãs, eu digo uma coisa. A paz que esteja convosco. Assim seja. O que é isso? Amém. 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 And by the Holy Spirit, was incarnated of the birth of Mary, Amém. 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 Amados irmãos e irmãs, neste dia de festa tão soleno, contemplemos o menino que nasceu e apresentemos-lhes as nossas orações, dizendo com alegria, Ouvindo-nos, Senhor. Ouvindo-nos, Senhor. Pelo nosso Papa Francisco, pelos bispos, os bispos, diáconos e fiéis, para que completem o menino de Belém, aquele que fez de nós, filhos de Deus, Ouvindo-nos, irmãos. Ouvindo-nos, Senhor. Pelos que fazem as leis, ou as aprovam, para que aprendam, à luz deste Natal, a defender e a promover a vida humana, Ouvindo-nos, irmãos. Ouvindo-nos, Senhor. Pelas experiências que perderam os seus pais, para que encontrem no seu lado quem os ame, e lhes falem o menino do Natal e do Natal, Ouvindo-nos, irmãos. Pelos que neste dia estão tristes e sozinhos, para que reconheçam em Jesus, o Salvador, e o adorem como grande Deus, Ouvindo-nos, irmãos. Ouvindo-nos, Senhor. Pelas famílias da nossa comunidade parliosa, para que sejam mensageiras de Jesus veneno, que nasceu de Maria e da Virgem Mãe, oramos em nós. Ouvindo-nos, Senhor. Amém. to you on these is special thing for you our Lord forever can never Amém. 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 e irmãs e irmãs, que o meu sacrifício e os teus, possam ser aceitados a Deus, o Mundo Padre. May the Lord accept a sacrifício at your hands, for the praise and glory of His name, for our good, and the good of all His Holy Church. Aceitai, Senhor, a opulação que vos apresentamos, nesse dia solene de Natal, em que nasceu para nós a luz verdadeira e a reconciliação, e se constituiu entre os homens a plenitude do culto divino. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in a unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The Lord be with you, lift up your hearts, lift up the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, holy Father, almighty and eternal God, for in the mystery of the world made flesh, a new light of your glory has shone upon the eyes of our mind, so that as we recognize in Him God made visible, we may be carried out through Him in love of things invisible. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the end of your glory, as without the end, we are waiting. Of joy and upholding, holy, 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 holy of Lord. Amém. 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 Acknowledge and approve these offerings in every respect. Make it spiritual and acceptable, so that it may become for us the body and blood of your most beloved Son, our Lord Jesus Christ. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão e levantou os olhos a voz, Pai, Pai, deu-vos graças e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai, todos e porém, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai, todos e porém, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E levantou os olhos a voz, Pai, Pai, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai, todos e perdem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será entregue por vós e por todos. Pai, são os pecados, fazem isto em memória de mim. Dome-de mesmo? Dome-de mesmo, pão e por tais. Amém. 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 Lembrai-vos, Senhor, de vossos servos e servas. Lembremos dos nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. De maneira especial, lembremos de todos os nomes lidos e mencionados no início da nossa Eucaristia. Amém. Que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o som da paz. Conceder-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia. Admiti-os também na Assembleia dos bem-aventurados, apóstolos e mártires, João Batista Estevam, Matias Barnabé, Inácio Alexandre, Marcelino Pedro, Felicidade Perpétua, Águida Luzia, Inês, Cecília Anastácia, Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. E de todos os santos, recebeiros em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens que lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por vós. Amém. 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 como em 18, we dare to see a um 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 Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, amandados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a percurvação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa vida, amandados pela vossa misericórdia. Senhor Jesus Cristo, que disse a seus apóstolos, Peace, I need you, my peace, I need you, se percorre not on our sins, but on the faith of your igreja, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Let us offer each other the sign of peace. Let us offer each other the sign of peace. Let us offer each other the sign of peace. Let us offer each other the sign of peace. Let us offer each other the sign of peace. Let us offer each other the sign of peace. Amém. 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 God of infinite goodness, who, by the incarnation of his Son, has driven darkness from the world, and by the glorious birth, has illuminated these most holy things, driving far from you the darkness of vice, and illuminate your hearts with the light of virtues. Amen. May God, who willed that the great joy of his Son's saving birth, be announced to shepherds by the angels, fill your minds with the gladness he gives, and make you elders of his gospel. Amen. And may God, who by the incarnation brought together the earthly and heavenly house, fill you with the kindness of his peace and grace, and make you shares with the church in heaven. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you, and remain with you forever. Amen. Brothers and sisters, go in peace. Thanks, Jesus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Uma salva de palmas, então, para o menino. E em paz. O que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Um abençoado Natal a todos, que Deus abençoe e os cumpriu com todas as graças e bênçãos dos céus. Amém. 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 Amém.